Você não precisa ser um vendedor nato para trabalhar com vendas. É possível desenvolver as habilidades necessárias e se tornar um profissional com ganho salarial, que varia de R$ 1.699 a R$ 7.000 por mês. O curso técnico em vendas é uma novidade na UNOESC Xancherê. O aluno será preparado para atuar em empresas públicas e privadas que comercializem produtos e serviços. O campo de atuação é grande e está em crescimento. E quando nós olhamos o profissional de vendas, ele é amplo, é maior do que o sentido vendas. Então o profissional de venda vai trabalhar no planejamento das vendas, no desenvolvimento de estratégias de vendas, prospecção de mercado, onde ele vai buscar novos clientes, ele vai administrar a carteira de clientes e ele vai também ajudar no desenvolvimento de promoções para aumentar as vendas da empresa. A formação proporciona rápida colocação do profissional no mercado de trabalho. A mensalidade custa R$ 198,00 por mês e as aulas devem iniciar em abril. As aulas são presenciais na UNOESC, no período noturno, e foi já pensado para atender um aluno que está trabalhando ou que busca uma colocação rápida no mercado de trabalho. O curso técnico em vendas tem duração de um ano, dividido em dois módulos de ensino. O primeiro módulo, com 400 horas, o aluno já recebe o certificado de promotor em vendas. E o segundo módulo, com 420 horas, que é o final do curso, o aluno recebe o certificado de técnico em vendas. O público-alvo são alunos do ensino médio, que estão concluindo o ensino médio ou que já concluíram o ensino médio. E também focamos os profissionais que atuam no mercado e que buscam uma atualização na profissão. São 35 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas online, pelo site da UNUESC, onde está disponível também o edital do processo seletivo.